Convido o vereador Luiz Paulo Mourinho, o vereador Fabrício Gandini, que é o primeiro suplente desta comissão, a compor a mesa conosco aqui. Solicito ao vereador Reinaldo Balão, por gentileza, vereador, para fazer a leitura da data anterior, por favor. Ata da sexta reunião ordinária da Comissão de Finanças. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015, às 15h, no Plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a quinta reunião ordinária da Comissão de Finanças. Da 17ª Legislatura, sob a presidência do vereador Vinícius Mões, presente na reunião dos senhores vereadores Reinaldo Bolão, Luiz Paulo Mourinho e Vanderson Marinho, e Luzinho Coutinho. Leitura da data da reunião anterior pelo vereador Reinaldo Bolão, que após lida foi aprovada por unanimidade. A ordem do dia processo número 12, 651 barra 2013, projeto de lei 551 barra 2013, relator vereador Reinaldo Bolão, parecendo o relator pela aprovação da matéria. O vereador Reinaldo Bolão questionou ao presidente da comissão, vereador Vinícius Silva, o pedido de arquivamento do referido processo pelo vereador Davi Ismael, autor da matéria. Em resposta, o mesmo confirmou o pedido feito pelo próprio autor devido sanção da matéria. Parecendo a comissão, o vereador Vinícius Simões solicitou o pedido de arquivamento da matéria. Nada mais havendo a tratar, o seu destino senhor vereador Vinícius Simões declarou encerrando a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizaram no dia 6 de maio de 2015, às 15 horas, no plenário desta Casa de Lei, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, levou ao presenteado que, depois de líder e aprovada, será assinado pelo senhor presidente e demais vereadores membros da comissão, Palácio Atírio e Vivaldo, 22 de abril de 2015, vereador Vinícius Simões, presidente da comissão de finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de preço, serviço de apoio às comissões permanentes, lida a ata da reunião anterior, senhor presidente. Gostaria de agradecer ao vereador Renato Bolão por ter lida a ata e verifico com os vereadores se há alguma retificação a fazer na mesma. Não havendo, a considero aprovada. Então, vamos ao primeiro projeto, processo 8176 de 2014, projeto de lei 306-2014, do vereador Fabrício Gandini, dispõe sobre a proibição de cobrança de pedágio no município de Vitória. O vereador Luizinho Coutinho relatou a matéria pela aprovação da matéria. Como vota o vereador, Reinaldo Bolão. Sr. Presidente, eu gostaria, antes de proceder ao meu voto, perguntar ao autor da matéria que está presente, se a praça do pedágio ali da terceira ponte, ela está incluída nesse projeto com a isenção. E uma outra questão é se, na cobrança do pedágio, se paga algum tipo de imposto ao município de Vitória. Posso proceder, vereador? Pois não, vereador. A cobrança do pedágio, inclusive a cobrança do pedágio da terceira ponte, a gente entende que deve ser não ficar no território de Vitória. A gente tem algumas pontes, por exemplo, Ponte Rio-Niterói, em que ela recebe sua carga, até para não impactar o trânsito dentro da cidade de Niterói, nem do Rio, ela recebe sua carga de pedágio no vão central, num trecho em que ela possa, dentro da própria ponte, receber a carga de veículos e não impactar o fluxo da cidade. Então, essa é a intenção. Não há nenhuma perda para o município devido a ponte chegar ao município de Vitória e chegar ao município de Vila Velha. Inclusive, hoje, Vila Velha recebe, mesmo não tendo praça de pedágio implantada no município, ela recebe o ISS, como Vitória recebe parte também do ISS. Então, a operação permanece normal. A ideia é tirar uma praça de pedágio, que é um pedágio urbano, dentro da cidade, impactando o fluxo de veículos, inclusive, até a nossa região do shopping, até a região, os dois lados ali, o que torna o fluxo de veículos da cidade mais complexo. E o senhor sabe me dizer, vereador, sabe me dizer qual é a perda de receita do município com relação à cobrança do ISS? Então, como falei com a V. Exª, o ISS está atrelado à ponte está no território de Vitória, não o pedágio está. Então, a gente continuarei recebendo, pelo entendimento, pela consulta que fiz, a gente continuarei recebendo o ISS, assim como Vila Velha continua recebendo o ISS, mesmo não tendo praça de pedágio lá. A ponte chega lá, então, devido aos municípios, de qualquer forma, independente da praça de pedágio. Mas o senhor não tem ideia de valor, não, né? O valor que é concedido ao município? O ISS que o município de Vitória arrecada? Não tem ideia. Eu sei que é na faixa de 2% do valor, arrecadado, então, mas não tenho 75 mil carros dias, 80 centavos, dá pra fazer o cálculo, não sei, posso fazer o cálculo aqui e passar posteriormente. Mas não há perda, pelo entendimento, não há perda em ser dividido entre Vitória e Vila Velha, porque a ponte desemboca nos dois municípios. Então, é só uma questão de melhorar o fluxo na cidade de Vitória. Então, senhor presidente, há uma perda de receita por parte do município, pelo que eu vejo, Vitória está precisando arrecadar. Então, o meu voto é contrário à matéria. Como voto, o vereador Alonso Marinho. Eu queria pedir vista ao projeto. Respeitando o nobre colega e presidente, ele não foi claro em termos de números para essa comissão. É um estudioso, e acho que a gente precisa entender, até porque tem um projeto importante que é tramitado, que fala sobre securitização. Então, acho que é importante a gente ter esse número mais afim e vou pedir vista para buscar esses dados e poder fazer uma emenda ou nesse sentido. Eu queria só, devido a nós temos um tempo aí já que o projeto está tramitando, pedir que possa ser feita essa análise posteriormente, vereador Alonso Marinho, ou que o presidente submeta ao plenário esse pedido de vista, até porque esse projeto já tem um tempo tramitando, acho que é a hora de a gente avançar. Eu vou fazer como manda o regimento, eu vou submeter aos membros da comissão, aos membros desta comissão, o pedido de vista do vereador Anderson Marinho. O vereador Luiz Paulo Amorinho. Eu só queria fazer uma pergunta ao vereador, porque há tempos atrás, eu não sei se foi quando a legislatura que eu estive presente aqui, teve um projeto mais ou menos desse nível que foi colocado que ele era inconstitucional, porque quem poderia legislar sobre o pedágio seria a Assembleia Legislativa. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? A gente venceu essa etapa na comissão de justiça, vereador Luiz Paulo. Então, assim, nós conseguimos, na comissão de justiça, uma interpretação, inclusive passou pela procuradora da nossa casa, de que a gente não está legislando sobre a terceira ponte, nem a concessão. Nós estamos legislando simplesmente sobre a praça do pedágio estar na cidade de Vitória. Então, como território local, essa parte da constitucionalidade, a gente avançou afastando. Pode ser que haja entendimentos diferentes, mas essa, como já avançou, a gente está discutindo mais a questão financeira, de fato. Mas, sim, caso a maioria dos vereadores entenda que deva ser concedida à vista, eu não teria dificuldade de acompanhar para o vereador Antos Marinho fazer a sua manifestação e entendimento melhor. Quem, vereador? Pode conceder ou não. Vereador Vinícius. Ok. O vereador Rinaldo Bolon... Você pode conceder isso. O vereador Rinaldo Bolon está me alentando aqui no artigo 96 do regimento que o presidente pode ou não autorizar a vista. Ok. Então, mediante o pedido do vereador Antos Marinho, eu vou conceder a vista ao vereador Antos Marinho, sendo que o presidente pode ou não conceder o pedido de vistas. Ok. O vereador. Ok. Concedido o pedido de vista ao vereador Antos Marinho. Peço ao vereador que cumpra, como sempre fez, o prazo para avaliar o projeto do vereador Fabrício Gandini para que ele possa retornar o quanto antes para essa comissão, para que ele possa ser avaliado rapidamente. Segundo projeto de lei da Prefeitura Municipal de Vitória. Processo 10.509.2014. Projeto de lei 368.2013. Procedência da Prefeitura Municipal de Vitória. Ementa revoga dispositivos da Lei 7.363, de 4 de abril de 2008. Relator do projeto, o vereador Vinicius Simões, que deu pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Renaldo Ballon. Eu vou acompanhar o voto do relator pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Luiz Paulo Marinho. Acompanha o relator. Como vota o vereador Antos Marinho. Acompanha o relator. Então, aprovado. Último projeto. Processo. Excelência. Acompanha o relator. Entendi, vereador Luiz Paulo Amorim aqui, ele entendeu, campanha relator. Vereador, gostaria de registrar também que eu acompanho o voto do relator. Desculpe, Fabrício. O vereador Fabrício Gandini está fazendo parte desta reunião, nesta comissão. Porque ele está sentado ali, parece que... Bom, terceiro e último projeto, então o projeto, o segundo projeto é aprovado. Terceiro e último projeto, 3579-2015, projeto de lei 90-2015, autor, Prefeitura Municipal de Vitória, emenda, autorizo instituir o fundo especial da dívida ativa, a pensar do processo 4233-2015, requerimento de plenário. 51-2015. Bom, eu vou... Eu vou relatar o processo, em voto separado. Vou dar agora mesmo pela aprovação da matéria. Estava ótimo. Obrigada. 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 Então, deu parecer como relator da matéria e dou pela aprovação da mesma matéria. Como vota o vereador... Pois não, presidente. Pois não, vereador Bolão. Eu queria solicitar a vossa excelência também pedir vista a esse processo, com compromisso de em três dias devolver, já com a minha manifestação de voto contrário. Vossa excelência está pedindo vistas do processo. Vistas do processo. Bom, como fizemos agora há pouco, eu vou... Como eu não concedi a vista ao vereador Anderson Marinho, como é atribuição do presidente da comissão, alertado por vossa excelência mesmo, no artigo que me falou, eu não concedo vista a vossa excelência. Sendo mesmo assim que o projeto já está publicado no site da Câmara já há bastante tempo e já poderia ter sido avaliado por vossa excelência, usando o artigo que o senhor mesmo me relatou aqui agora em relação ao pedido de vista do vereador Anderson Marinho, em relação ao projeto do vereador Fabrício Gandini. Então, não concedendo vista ao vereador Reinaldo Bolão, ele já deu pela rejeição da matéria. Sr. Presidente. Pois não, vereador. Artigo 9 aqui, será concedido visto do projeto pelo prazo de 3 dias úteis somente para proferir o voto. Então, eu quero proferir o meu voto e o relatório do parecer. Mas, vossa excelência acabou de me mostrar o artigo e nós executamos o pedido de vossa excelência no projeto do vereador Fabrício Gandini. Não, não, eu estou querendo só o regimento interno. O projeto do vereador Fabrício Gandini é tratado de uma maneira de vossa excelência ou de outra, vereador? Sr. Presidente, eu falei com o senhor que o senhor concede vista. Cadê o artigo? Qual o artigo? Olha bem o que eu falei com o senhor, vossa excelência aqui. Vamos pegar o artigo aqui. Artigo 90. Pelo lado, senhor. Sr. Presidente, senhor vereador Reinaldo Bolão. Só um minutinho, vereador. Vamos, vossa excelência... Pois não, vereador Fabrício Gandini. Só, tendo em vista que o vereador Reinaldo Bolão já proferiu o seu voto, não há necessidade nenhuma de vista do projeto. Quero... Então, eu quero conhecer o meu voto. Não consigo entender. Se ele já proferiu o voto contrário, ele pedir vista, seria uma mera manobra de protelação. Então, eu peço ao presidente... Sr. Presidente, conceder vista das proposições aos membros da comissão. É, constantemente com o nono, será concedido em vista do projeto pelo prazo de três dias úteis, somente para proferir o voto. Eu quero proferir o meu voto. Relatório ou parecer. Conforme o regimento interno. Vereador, vereador, entendi, vossa excelência. O artigo 96 do regimento interno, inciso 12, diz das atribuições do presidente das comissões, que é conceder vistas das proposições aos membros da comissão. Então, cabe ao presidente conceder ou não conceder vistas a... Então, vereador Renaldo Bolão, seguindo o mesmo rito que vossa excelência sugeriu ao projeto do vereador Fabrício Gandini, vossa excelência me mostrou aqui esse artigo, eu me dando... Vossa excelência se interpretou no regimento interno que cabe ao presidente autorizar ou não à vista. O vereador Fabrício Gandini queria ser o projeto dele e o vereador Anderson Marinho solicitou a vista do projeto e eu, alertado por vossa excelência, cedi a vista ao projeto do vereador Fabrício Gandini ao Anderson Marinho. Eu vou ler novamente para vossa excelência. Será, será com assento, concedido a vista do projeto, pelo prazo de três dias úteis, somente para proferir voto, relatório ou parecer. Vou fazer uma sugestão, vereador Vinícius Simões. Você colhe, então, os votos dos demais vereadores e conceda a vista, só para a gente aguardar o voto do vereador Renaldo Bolão, mas que, antes, porém, a gente possa proceder à votação dos demais vereadores que já se consideram aptos para votar. E, depois, concede a vista ao vereador Renaldo Bolão para ele proferir o voto dele, que pode ser... Eu gostaria de fazer uma outra sugestão. Apesar de ele já ter manifestado que é contrário a matar, mas eu gostaria de fazer uma outra sugestão, vereador Fabrício Gandini. Eu vou, então, colocar diante dos membros da comissão o pedido de vista do vereador Renaldo Bolão. O vereador Renaldo Bolão, ele, há pouco tempo, me fez utilizar de uma prerrogativa minha. Então, eu estou abrindo mão dessa prerrogativa minha e vou, como presidente, e vou estender o voto a todos os integrantes. Sobre o pedido de vista do vereador Renaldo Bolão, dessa matéria, eu voto contrário e colho o voto do vereador Luiz Paulo Amorim. Votar com o relator. Colho o voto do vereador Anderson Marim. Sr. Presidente, o que o Gandini quer dizer para o vereador Bolão fazer um voto separado? Acho que aí eu escamo o entendimento. Não, ele já falou que o voto é votado. É, ele vai fazer um voto separado que é o não. Sr. Presidente. Acho que é isso. E eu voto com o presidente. Vereador Fabrício Gandini. Com o relator. Sr. Presidente, vou voltar novamente ao artigo, o primeiro artigo que nós tratamos do projeto do vereador Gandini. O que é de competência de V. Exª? Conceder vista das proporções aos membros da comissão. Foi o que a V. Exª fez com relação ao vereador Gandini, ao projeto do vereador Gandini. O que eu estou sugerindo será concedido vista do projeto pelo prazo de três dias, e somente para proferir voto relatório. Agora a V. Exª já muda a sua interpretação. Não, estou me dando não, exª. O dozinho, vereador. V. Exª disse que eu poderia ceder ou não ceder o que eu poderia. E agora a V. Exª já muda a sua interpretação. A V. Exª entendeu errado. Não. Está aqui. Está gravado. Eu mostrei artigo para a V. Exª. Conceder vista das proporções dos membros da comissão. Ok, mostrei para a V. Exª. Ok, vereador. O pedido de vista foi rejeitado. E a matéria... Agora vamos votar o parecer do relator que deu pela aprovação. Colho o voto do vereador Fabrício Gandini sobre o parecer do relator da matéria que deu pela aprovação da matéria. Como voto o vereador Fabrício Gandini? Com o relator. Como voto o vereador Anderson Marinho? Com o relator. Como voto o vereador Luiz Paulo Amorim? Com o relator. Como sou o relator, como voto o vereador Rinaldo Bolão? Eu sou contrário ao voto do parecer do relator. Ok, então 4 votos são 1 aprovada a matéria. Tá, então o regimento interno não foi cumprido. Conforme o vereador solicitou... Não havendo mais... V. Exª não cumpriu o regimento interno. Não havendo mais nenhuma matéria a ser aprovada, eu pergunto aos vereadores se quem tem algo a dizer. O vereador Rinaldo Bolão tem algo a dizer? Estou dizendo que a V. Exª simplesmente rasgou mais uma vez o regimento interno nessa casa. O vereador Fabrício Gandini tem algo a dizer? Eu só preciso do regimento. Sempre que for necessário a minha presença, pode me convocar que estarei presente. Vereador Luiz Paulo Amorim? Vereador Luiz Paulo Amorim? Considerações finais da reunião? Nada a declarar, Sr. Presidente. Obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Encerrada a reunião. Se você quiser contar... Obrigada. Obrigada.